Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Nath do canal Nath Vran, Viajaria Empreender. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo sobre o mini curso do WordPress. Então, você que é iniciante e está montando o seu blog e quer saber como melhorar, deixar ele mais bonito, mais atrativo, algumas ferramentas, alguns plugins específicos. Então, é isso que eu estou tratando nesse mini curso de WordPress, tá bom? Já vai deixando o seu joinha, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, é só clicar em inscrever-se, ativar o sininho para sempre receber notificação e, claro, sempre interagir, escrevendo aqui nos comentários, deixando o seu joinha, que é sempre bom que o YouTube sabe que você gosta e te entrega muito mais facilmente os vídeos, tá bom? Então, vamos para mais uma aula. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do mini curso WordPress para iniciantes, para quem ainda não tem muito conhecimento de como mexer no WordPress. Estou aqui para poder te ajudar a personalizar e fazer um site mais próximo do profissional possível. Lembrando que, claro, para você montar a sua estrutura de negócio o mais profissional possível, é sempre importante que você adquira um curso que te ensine mesmo, passo a passo, desde o início, como montar a sua estrutura de negócios. Eu estou aqui para poder ajudar e adicionar um conteúdo a mais, tá? Para você montar o seu negócio e ele ficar o mais profissional possível para poder te ajudar a ter uma renda extra, para te ajudar a realmente trabalhar com isso, tá? O curso que eu recomendo é o Viver Melhor Agora, que é o curso que eu fiz e que eu aprendi a mexer em tudo isso, tá bem? Então, vamos lá. Hoje eu vou te ensinar a personalizar o seu site. Claro que isso pode variar muito também do tema que você tem. Então, cada tema tem algumas coisas que são específicas do tema que você vai ver apenas no seu tema, que de repente não vai ter aqui no meu, tá? Então, mas aqui, essas são as ferramentas principais. Você indo em personalizar, indo em opções de tema, é lá que você vai ver tudo muito intuitivo também, tá? Ele vai muito te mostrando o passo a passo, você vai vendo, você vai conseguir automaticamente ver o que que significa. Mas, claro, depende do tema. Então, vamos lá. Quando a gente clica em personalizar, ele já abre, né, o seu site com aquelas opções laterais que é onde você vai ajudar, né? O meu é o Conversion WP One Free, por enquanto, tá? Eu já vou trocar para o profissional já logo, logo. Estou esperando passar o ano, mas o site, esse daqui é o Free, né? Ele não tem tantas funcionalidades quanto tem o Pago, mas em breve, se que eu trocar o meu, eu vou gravar, eu trocando o meu tema, tá? Então, o tema do meu blog vai ser o Conversion WP mais o Pago, tá? Ele não é muito caro, ele vale super a pena, tá? Eu só ainda não coloquei mesmo porque eu estou mesmo organizando aqui, gravando esses vídeos para vocês, que eu quero que primeiro vocês vejam que tenham possibilidade, realmente, de fazer o gratuito, mas quanto mais profissional for o seu site, melhor, tá bom? Então, por isso, eu vou deixar disponível já aqui no meu menu o tema do meu blog futuro, né, que vai ser o Conversion WP Pago. Então, vamos lá. Começando aqui, tem a identidade do site, que é o título do site, né, o nome que você vai colocar e a descrição, né, você vai colocar sobre o que é o seu site. Então, eu pus aqui que é o site sobre marketing digital, empreendedorismo e nomadismo digital. Isso aqui foi o que eu coloquei. E essa imagenzinha é aquela imagenzinha que aparece lá quando você escreve, né, o seu site, aparece daquele ladinho esquerdo. Também você vai colocar aqui a sua logo. Depois eu vou fazer outros vídeos ensinando como fazer a logo, tá? Cores. Aqui você pode selecionar a cor do fundo, tá? Branco, se eu quiser, sei lá, cinza, vai ser cinza, se eu quiser mais vermelho, vai ser vermelho. Então, depende aí da sua identidade visual, tá? A minha eu vou deixar branca. Volto. Imagem do cabeçalho. A imagem do cabeçalho é essa daqui. Você vai escolher também o seu loginho, que vai aparecer aqui do seu lado esquerdo. Aí depois aqui tem a imagem do fundo, se quiser colocar alguma imagem aqui no fundo. Os menus também, mas eu sei que a gente já pode, a gente ajeitou já lá no menu principal do WordPress, não precisa, mas aqui você pode escolher o que você quer, você pode fazer vários menus, como eu falei. Esse aqui é o meu principal. Você também pode ajeitar aqui, colocar mais pra cima, mais pra baixo, mas eu acho que fica mais fácil lá. E os widgets também. Pode mexer nele, colocar pra cima, colocar pra baixo. Pode também adicionar outros. Tudo isso você faz aqui também. Opções da página inicial, você pode deixar seus artigos mais recentes, ou então fazer uma página estática, uma página parada, tá? Então, isso aqui são basicamente as configurações do personalizar, depois você clica em publicar pra ele poder salvar. Pronto, e é isso. Essas são as funcionalidades do personalizar, pra você personalizar o seu site, deixar ele mais à sua cara. Claro que isso depende muito do seu projeto, quanto mais próximo do seu projeto, melhor. Então, você vai colocar a identidade visual, você vai colocar as cores, o seu logo, tudo certinho de acordo com o seu projeto. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Não deixe de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Tchau.